Bonga prepara-se para dois grandes concertos para assinalar 50 anos de carreira. É praticamente impossível não começar a dançar ao ouvir aquele que é um nome incontornável da música angolana. Meio século depois da estreia discográfica com Angola 72, Bonga prepara-se para dois grandes concertos. Um já esta noite em Lisboa e outro amanhã no Porto. Dois espetáculos que marcam os 50 anos de carreira da lenda angolana, cuja sonoridade atravessa gerações. Esses 50 anos nunca ninguém pensa. Onde é que a gente vai? Por que caminhos? Por que palcos? Por que povos? Por que países? Etcetera. Mas isso é tudo, quer dizer, como quem diz o outro, está a valer a pena. E enfim, estamos aí com uma data de discos feitos, muita música, muita gente. Dá-lhe gozo ver a plateia a dançar ao som das suas músicas. São obrigados a dançar. Foi assim que tudo aconteceu. A gente chega e faz do espetáculo uma festa. E ainda quando se trata de música mais nostálgica, na verdade, eles estão com o sentimento ligado e muitas das vezes com a lágrima no canto do olho. O que é fantástico. Quer dizer, é uma cumplicidade tão grande. Quer dizer, e já vem do avô, do filho, do neto e etc. Muitíssimo Bongo. Aos 79 anos, Bonga continua um defensor incansável dos ritmos e dialetos tradicionais do seu país. E por isso mesmo conta nestes dois concertos com convidados de luxo, das sonoridades angolanas. São eles jovens do hongo, deusa e, como não poderia deixar de ser, Paulo Flores. O Cotabonga foi uma das pessoas em que eu mais me socorri para encontrar a minha musicalidade e, em particular, a minha angolanidade. Na sua gíria, na forma como sempre promoveu a sua vida e a sua tradição, a sua história, os seus moceques. As histórias são sempre de Angola, de raiz e de amor ao lugar. E acho que essa é a grande aprendizagem. Eu nem acho que esteja a dividir. Eu sou um privilegiado por assistir no palco a essa comemoração de 50 anos de carreira. Dois espetáculos que prometem ser de muita alegria e de muito semba no pé e onde, obviamente, não vão faltar velhos êxitos. Marequinha, vem comigo outra moda. Marequinha, vem comigo outra moda. Marequinha, vem comigo outra moda. Vem pra minha terra. Ai, minha gente. Canta sua puta. Vem pra minha terra. Vem pra nossa terra. Vem pra minha terra.